Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e eu resolvi mudar aqui, eu vou mudar, aproveitar que já está tudo aqui, que eu não mexi ainda, vou aproveitar que aqui deu 3 de altura e aí vou deixar tudo retinho, porque aí no final aqui, eu simplesmente passo aqui um bloco aqui, e aí vai ficar certinho 5 duplicantes de cada lado, cabe 10 duplicantes aqui dentro aqui, eu acho que vai ser melhor, tem que remover isso aqui também né, e aí a gente aproveita esse episódio aqui para finalizar completamente essa cápsula, e aí a gente vai para outra depois, como é que está aqui a situação, estamos ainda aqui com o minério de urânio a 101 graus, certo? Olha lá, já vai produzir mais daqui a pouco, deixa rolar, vamos lá, aqui vai subir, então vai subir um bloco cada um, sobe, 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 depois eu troco os blocos né, aqui é só para, e aqui sai fora, e aqui também, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, cancela e sai fora, e aí eu vou trocando tudo aqui, e aí a gente usa essa parte aqui, e aí a gente usa essa parte aqui para fazer outras cocitas, então aí aqui vamos fazer uma brincadeira aqui, que vai ser a seguinte, vamos aproveitar que eu estou na base, e eu vou me dar ao luxo, tem umas portinhas novas aqui do Decor Pack agora né, eu não lembro se tinha essas portas antes, mas eu acho que não tá, vou colocar umas portinhas novas aqui do Decor Pack, fechar assim, e aí essa área aqui dentro antes deu, é porque tem, se eu fizer mais um de altura, sobra, é verdade fazer mais um de altura, que aí dá 4 de lá em cima tranquilo né, é, de qualquer maneira eu tenho que fechar isso aqui como um quarto, então vou pôr a porta aqui ó, e aqui eu troco, que aí o duplicante sobe direto, dá até para aumentar um pouquinho mais para lá, e pô, é verdade, vou facilitar ainda mais para o duplicante aqui ó, fazer assim, ficou preso né, Zé, tira isso aqui, certo, olha lá o material que estava no chão subindo, aqui ó, esse material estava todo sumido, mas os duplicantes não tinham acesso, né, porque aqui conta como área desconhecida, então os duplicantes não estavam conseguindo acessar, por isso que eu também não estava conseguindo construir na parte de baixo, aí vamos construir aqui, aqui, opa, aqui, e aqui. O esqueminha de baixar a temperatura deu certo pra caramba né, aqui, certo, e aqui dentro vai ser um quarto com 20, acabou ficando com 28, 28, é um pouco maior, né, mas, esse aqui é meu, tá, esse aqui é meu, eu vou me dar a esse luxo, vai ficar, vou colocar a cama mais na ponta, porque aí eu preciso de dois objetos de decor, mas eu vou colocar aqui já o de, o brabo aqui ó, um desse aqui, vamos fechar isso aqui como, deixa eu colocar um vasinho aqui no canto, ó, vai ficar legal, pô, vai ficar legal, vamos decorar isso aqui nesse episódio, pegar um vasinho aqui de, de ouro, dá pra pôr um aqui, um aqui, vou do outro né, pra não ficar tudo igual, um aqui, e ainda coloco um vaso suspenso, aqui, e aqui no canto ainda vai um, uma decoraçãozinha aqui de, bloco emoldurável, dá pra pôr um aqui ou aqui, coisa linda, vamos ver o que mais que a gente pode pôr aqui, ah, e aqui não dá que você não põe a planta, não dá pra pôr a planta, apesar que a planta pega um de altura, né, tô viajando, dá pra pôr a planta sim, pô, é, vamos pôr um cacto, vamos pôr semente feliz, e um, uma semente de, não, isso aqui não, e um broto companheiro, legal, podia deixar pra pôr o broto companheiro ali dentro, né, porque aqui ainda cabe mais coisa ainda, terminaram toda essa área aqui, terminaram, então essa linha aqui sai fora, e essa linha aqui, o que eu fiz de errado? Não, tá certo, essa linha aqui sai fora, e aí vamos usar essas portas novas aí, vamos lá, vamos pôr uma de cada aqui, duas dessa, pôs a porta no lugar errado, né, parabéns Marcelo, cancela, 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 não deu tempo, é aqui, duas aqui, é que esses blocos aqui eu desconstruí, não era pra desconstruir, aí duas dessa, duas dessa, dá pra pôr uma de cada, duas dessa, e duas dessa, e a gente só repete aqui, o fundo, coisa linda, tá bom, hein, o problema é que não dá pra copiar e colar a parede de fundo, as portas, essas coisas não dá pra, olha aí, olha aí o Dom de Starve invadindo aqui, nosso, malditos, animais, vamos colocar aqui, um bloco de metal, de cobre, bastante decor, e aí são duas decorações, aqui em cima dá pra botar ainda mais uns bloquinhos moldurável, lembrando que a decoração, ela é percebida de uma maneira diferente com esse mod, tá, eu vou três vasos aqui, eu vou pôr um de cada, eu já coloquei esse Honey, vamos pôr esse verde, esse, opa, esse aqui, e o da topeira, coisa chique, hein, coisa chique, quem vai morar aqui sou eu, tá, tira o zóio, caramba, eu ia colocar aqui o poste de bombeiro, mas eu pus o vaso, né, tem que tirar esse vaso aqui então, nossa, esse duplicante cantando é um saco, mano, putz, ninguém merece, e aqui a gente pode colocar, deixa eu até já mudar o bloco do chão aqui, porque eu sou chique, então aqui vai bloco de carpete, de granito, acho que vai assim, eu não sei qual bloco que é, mas eu acho que é esse aqui, nessas camas grandes, eu acho que é esse bloco aqui que conta, e aqui eu preciso colocar pra sair o dióxido de carbono, quando acumular, então vai um bloco aqui, e um bloco aqui de malha, e aqui eu vou precisar fazer a mesma coisa, pra não acumular dióxido de carbono, um aqui, um aqui, um aqui, e um aqui, e do outro lado a mesma coisa, assim, vamos inverter agora essas portas, essas duas aqui, coloquei a porta no lugar errado de novo, é aqui, é aqui, 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 e aqui, e aqui vamos colocar, pedestal, 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 pedestal e pedestal, e esculturas grandes, não, material errado, granito, e, apesar que eles conflitam, se é o mesmo modelo nesse mod aqui, né, então vou colocar, vou ter que pular um pra cada, não, vai fazer assim, um bloco desse, um bloco de metal, um bloco do 2 de altura, com um vasinho em cima, e aí aqui embaixo aqui, eu repito de novo, este aqui, e repito de metal aqui embaixo, e aqui a gente vai fazer intercalado também, aqui, 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 e aqui, o bloquinho de escultura pequeno no meio, as esculturas vão aqui, aí um pra cada um agora, um bloco grande, peraí, vamos mudar isso aqui, mudar aqui, coloco um desse, e um desse, coisa linda, certo? E aí já que é pra acumular decor, vamos tupir isso aqui, 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 e aqui, olha que doideira decor, onde para, esses dois blocos aqui, tem que ser de, de vidro, apesar que vai conflitar com o outro ali, isso aqui depois, mais pra frente eu uso, esses outros blocos aqui agora, agora não é o momento, aqui ó, vou passar decor, isso aqui já é quarto individual, ainda é um dormitório luxuoso, tá dizendo que tá faltando item de decor, estranho, né? Porque são dois, não é no quarto privado, são dois itens de cores, tá, ah tá, falta parede de fundo, deixa eu ver o que eu coloco aqui, de parede de fundo, vamos de, fazer um mix aqui, tangerina, tangerina, esse aqui, raio de sol, esse aqui, e esse aqui, xadrez, e aí repete de novo, pronto, tá ótimo, pra quem é, tá bom, olha o unicórnio, Renato, tá adorando, hein, essas lâmpadas aqui, ó, tá vendo, tem coisa nova aqui também, nas lâmpadas aqui, e aqui vamos botar a parede de fundo, deixa eu ver qual que eu coloco aqui, colocar, colocar essa preta aqui, carvão sólido, eu acho que eu vou colocar essa carvão sólido aqui, toda a parte que não são os quartos, já pra começar a fechar já o, opa, aqui não, aqui, aqui, e aqui, essa parte do meio aqui, com certeza eu vou mudar, acho que eu vou meter uma turbina de vento aqui, que a gente pode puxar cabo de alta tensão, de qualquer lugar da cápsula, até aqui, e até aqui, tá chegando lá, isso aqui, eu acho que eu não deveria mexer ainda não, porque talvez eu vou mudar, vamos ver como é que tá lá fora, a base, faz tempo que eu não vou lá, estamos atualmente com 3 milhões e 300 mil calorias, tem dois duplicantes com pulmão de limo, vamos ver, falar nisso como é que tá aqui a plantação, olha aí, olha aí, funciona ou não funciona? Deixa eu começar a tirar esses pontos de soltura aqui, que tá errado, desmontar esses pontos de soltura aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui dentro depois também, mas, por enquanto, tá vendo, vai soltando aqui as lagalartas, eles vão levando embora, e pacu aí, não acaba, será que aumentou a quantidade? Vamos ver, 584, é, não aumentou, mas também não abaixou, também eu parei de dar comida pra eles, e a reprodução continua acontecendo, eu tava vendo uma coisa aqui nas lagalartas, e é o seguinte, a lagalarta, ela, mesmo ela não sendo selvagem, mesmo ela sendo adomesticada, né, que é a que precisa comer no caso, opa, tem água aqui, ah, mas aqui não tem problema, ela dura muito, mano, ela dura mais de 100 ciclos, deixa eu ver se eu acho uma aqui que tá no final da vida, olha aqui, essa aqui, ó, ela tá com 119, 120 ciclos, ela vai até 120, mano, ela quase vive a idade inteira que ela vive sem comer nada, então, não tem problema não usar as lagalartas, é, domesticada, eu achei que elas morriam antes, eu nunca tinha feito o teste, pra ver quanto tempo elas duravam, achava que elas duravam uns 30, 40 ciclos, não, elas duram mais de 120, mano, muito forte, muito forte, e bom, e garante um ovo, né, nessa brincadeira, elas garantem a postura de um ovo, porque aumenta 1% por ciclo, que loucura, que loucura, essa aqui no caso, 62%, será que ela já pôs um ovo? É, acho que não tá sendo 1% por ciclo não, acho que tá mostrando 1%, que é o mínimo que mostra, mas essa aqui está com atualmente com 41 anos de idade, né, aí menos 5, né, que é quando é filhote, não conta, né, o tempo de reprodução, não, tá contando assim, 1% por ciclo, ah, tá, quando ela fica morrendo de fome, o contador muda, né, se eu não me engano, acho que é isso, mas tudo bem, fechando tudo isso aqui, eu já posso, começar a trazer oxigênio pra cá, pra dentro, então vou, repetir aqui, invertido, só do meio que fica igual, né, pronto, vai ficar tudo fechadinho, aqui ainda cabe um vaso aqui, né, um vasinho aqui em cima, na verdade aqui cabe dois, né, e aí nos demais aqui, dá pra pôr um vaso aqui de cada, em cima da escultura, ó, já tá vazando decoração de lá pra cá, por causa do bloco aqui, pronto, e aí vamos pôr as camas agora, as camas na entrada, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, infelizmente eu não tenho mais camas, né, eu dei azar nas camas, eu queria aquela cama da bolha, aquela cama é muito louca, e eu preciso de dois itens de decor, tá contando aqui como quarto privado agora? Ah, agora sim, quarto privado, acho que já dá pra trazer o oxigênio, não, ainda não dá, se eu jogar oxigênio aqui dentro, vai zoar tudo, né, mas eu já posso fazer o sistema já de separação aqui do oxigênio, eu faço aqui numa prioridade um pouco mais baixa, eu coloco na sub-4 aqui, ó, e a gente passa essa tubulação, a saída da tubulação é por aqui, né, ela vem por aqui, ó, e eu divido ela pros dois lados, ó, uma vem pra cá, e a outra vem pra cá, e aí desce diretão até o chão aqui, e aí quando chegar aqui eu jogo até aqui, e aí aqui dentro aqui eu preciso de mais uma, né, preciso de uma saída aqui, pra ter oxigênio aqui dentro também, já puxa daqui também, ó, não tem problema não, é, mas aqui fazendo isso eu não vou conseguir automatizar, a não ser que eu tire esse bloquinho aqui, ó, vou tirar esse bloco aqui, ó, desmontar, certo, aí aqui vai ter uma saída de alta pressão, dessa forma, automation, e um sensor de ar, é isso que eu preciso, vamos pôr aqui pra copiar, apesar que eu vou ter que mudar isso aqui, no final aqui, esse último bloco aqui, eu preciso colocar essa saída aqui, ó, pra forçar, empurrar pra lá, e eu não posso colocar saídas aqui, que senão vai travar o dióxido de carbono de descer, só que ele sai por lá também, é, não tem problema não, só essa última aqui que eu tenho que colocar aqui, pra empurrar o dióxido de carbono pro meio, hum, é verdade, aí a gente finaliza aqui no meio aqui, ó, com uma saída de baixa pressão, pra deletar o dióxido de carbono aqui dentro, nem precisa de removedor, a gente puxa pra cá, aqui é o meio, bom, também se não for, é, não é, né, é aqui, finaliza aqui, ó, com duas de baixa pressão, assim, que aí vai estar sendo empurrado toda hora, aí aqui vai um de alta pressão, aqui também, acabou meu, acabou meu plástico, mano, deixa eu ver lá, como é que tá, ah, é verdade, eu tinha que trocar o plástico lá, né, eu tô faz um tempão pra fazer isso e não fiz ainda, mano, eu tenho o plástico aqui, eu preciso só, é que os reservatórios aqui quebraram, não aguenta a temperatura, podia já fazer um sistema já pra converter, utilizando esse vulcão aqui, ó, pra converter o petróleo, já que eu tenho bastante petróleo aqui, já dá uma cozinhada nesse petróleo, já tenho trajes pra passar por aqui, e esse aqui é o nosso próximo projeto, vou fazer, vou usar essa área aqui pra cozinhar petróleo, tem bastante calor aqui e um vulcão, né, então é infinito o calor daqui dessa área, já temos um projeto, mas por enquanto, eu preciso só consertar esse cara aqui, pra ele voltar a soltar, mandar alguém consertar aqui, esse aqui não precisa tanto não, tem pouco, né, mas esse aqui eu preciso soltar esse petróleo pra voltar a produzir plástico, e a minha produção de plástico, ela tem que mudar, ela tem que ir daqui pra cá, já tô pra fazer isso aqui, faz tempo, porque o petróleo tá aqui, ó, aqui ó, o petróleo, difícil vai ser só passar a tubulação, né, tem que colocar uma escada aqui, só pra passar esse cano aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, que tem a temperatura, né, não, tá muito perto, não, deixa lá, deixa lá mesmo, tá muito perto aqui do plástico virar nata, deixa assim mesmo, vamos lá, vamos voltar pro foguete, que o foco desse, esse episódio aqui é esse cara aqui, ah, tá, por isso que acabou o plástico, Marcelo, parabéns, consertaram? Consertaram, aí produz o plástico, eu tô pesquisando o que falta, e aí terminando esse foguete, eu já posso começar a pegar mais duplicantes, na verdade eu já posso faz tempo, né, que eu só tô sem espaço aqui pra colocar eles, mas, aqui vai caber 11 duplicantes, e aí na outra cápsula, acaba mais 11, aí seriam já 22, aí mais uma cápsula, mais 11, 33, 44, acho que 40, acho que 5, é, vamos ver, vamos ver, a gente vai aumentando aí, aí eu tava querendo meter um túnel de vento aqui dentro, vamos ver como é que ele fica aqui, ele ficaria, pra eu empurrar esse oxigênio lá pra cima de volta, ele teria que ficar aqui, ó, nessa posição, que não precisa também, tá, pra ele empurrar lá pra cima o oxigênio de volta, posso pôr ele aqui, e aqui eu criaria uma sala de recriação, mais ou menos aqui, tirar esse bloco, é, eu vou fazer assim, ver se funciona, aqui eu coloco outro cabo, aqui, ó, vem até aqui, não é isso? Deixa eu ver, aqui, ó, é exatamente isso, ele vai vir aqui, e aí eu tenho que tirar dois blocos de cada lado, mas antes eu tenho que esperar eles terminar, toda a construção, senão eles não alcançam, ah, peraí, bom, apesar que eu posso pôr uma lâmpada de cada lado, né, vai dar bom, eu quero a iluminação dele aqui, vamos ver, tem que esperar pra ver, já pode ir fechando toda essa área aqui, tá produzindo plástico, tá produzindo, tá desligado aqui, eu preciso só remontar, é, então antes de cozinhar petróleo, eu preciso fazer o que eu ia fazer da minha parte elétrica, né, isso aqui tá alinhadinho? Rapaz, não é que tá? Hum, interessante, vou descer isso aqui com uns três de altura, dá pra usar bastante arenito, pra manter este padrão aqui, eu ponho uma escadona aqui, né, é isso, acho que é, é isso mesmo, então pra manter o padrão aqui, vai ficar mais ou menos assim, ó, não, assim, e aí, tem que ser pelo menos três, né, porque tem que ter pelo menos uma tubulação, assim, assim, ó, acho que é isso, e aí, aqui eu consigo passar o poste, que vai passar direto até aqui, também, no caso, né, a escada, que vai passar aqui, começando já a modelar, hein, já tô começando a modelar a base, os olhares mais atentos já perceberam, e aqui, e aqui, dois, um, dois, acho que eu vou fazer com, é, vou fazer com três de altura mesmo, assim, ó, dessa forma, por enquanto eu só vou fazer delineado, tá, eu não vou copiar e colar ainda com os transformadores, não, e aqui, esse aqui já tá no local certo, perfeito, aí o próximo já iria aqui, aqui eles têm acesso, tem acesso, né, por dentro, tá, beleza, aí o próximo já seria aqui, não me atrapalharia em nada, e aí eu vou marcando só, aqui, um aqui, 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 coisa linda, e aqui, aqui, tá, aqui tá bom, por enquanto, opa, errei, é aqui, Marcelo e esses gás, esse monte de gás, cara, isso aqui não atrapalha em absolutamente nada, tá, atrapalha em absolutamente nada, pra mim não atrapalha, opa, olha os dreckos aí, tá pipocando o drecko, ei, já encheu? Tem que ficar de olho, porque os ovos estão caindo aqui, tá uma travada nesses dreckos, porta não segura drecko, altura não segura drecko, segura drecko é líquido, né, ou porta trancada, né, uma área trancada, colapso de teto, oita, calma, calma, ah, rapaz, escava, ficou preso, derrué lá, não, quebra aqui, e aqui, você não vai tentar fazer a escada não, né, aí, pronto, pode sair, agora fecha aqui, e escava aqui, tem jeito não, bicho, duplicante, se você vacilar, eles se matam tranquilamente, é que por aqui eu vou perder o acesso, porque tem dois distâncias aqui, mas não tem problema não, tá tudo em casa, vamos ver como é que tá a cápsula, CDHU aqui, rolando forte, reservatório de líquido, tá em sobreaquecimento de novo, mas é só até terminar o petróleo, acho que isso aqui me garante o plástico necessário, opa, sufocando, não, 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 eu tinha logo dois sufocando, deu ruim zaço pra eles, e aí, aqui eu já quebro, já, já quebro aqui, aqui eu não posso quebrar ainda, senão vai dar ruim, nessa área aqui eu tenho que fechar, ela vai ser fechada mais ou menos nessa reta aqui, isso aqui vai ser isolado pra lá, tá bom, assim tá bom, vou tirar essa sub 10 aqui, do, acho que ele consegue usar todo o petróleo antes dele quebrar de vez, e aí todas essas saídas aqui vão ser automatizadas, então aqui como vai ter o, qual que é o tamanho que ele pega aqui, o túnel de vento, ele tem 5 né, a luminária, essa aqui, fica faltando um bloquinho né, e essa outra aqui pega tudo que precisa, pena, ele tem que iluminar até o meio ali, certo, e agora vamos acelerar tudo aqui dentro, tome, foco aqui dentro agora, já tem algumas coisas pra colocar aqui, não tem não, ó, tem já estetoscópio, caixa de ferramenta e o morbe de cerâmica, estetoscópio, caixa de ferramenta, e aqui, o morbe de cerâmica, o resto é tudo tranqueira né, chapa misto, máscara, filé de, 171 filé de pacu, não para de subir né, 172, aí agora caiu, porque toda hora eu vou, cozinhando né, ovo de pacu 23, ovo de pacu 51, rapaz, ovo de dreco 3, eu tenho que fazer o outro viveiro de dreco lá, já já não tem mais aonde levar a dreco, eles estão levando já pro matadouro, eu acho, mas eu não tenho certeza se o drequinho, se ele morre aqui, eu acho que ele consegue sair, né, porque ele vai pela parede, quantos drecos já tem aqui dentro, tem que ter 8, já tem 7, 7, porque tem um ovo aqui né, por que que não pegou esse ovo ainda e levou embora, tá, ele não alcança lá, não construiu ainda esse bagulho aqui mano, constrói aqui, só para limpar essa parte de baixo, que não já já não tem mais onde pôr, e aqui eu já vou começar o processo já, já planta aqui, depois é só trazer uma semente para cá tá, eu trago uma semente para cá manualmente, quando tiver semente aqui próximo, mais próximo né, e aí o autocoletor planta a semente aqui ó, não tem problema não, bom, não dá para espelhar a blueprint né, mas é basicamente a mesma coisa que está aqui ó, tira uma foto, tem alguém sufocando já, e cola aqui ó, pimba, e aí a gente faz as alterações pertinentes, esse bloco aqui por exemplo não existe, certo, mas o grosso que vai ser construído é esse aqui, quem é que está sufocando aí meu filho, ah, já foi, era o Joey, sufocou trabalhando coitado, aí tira mais esses dois blocos aqui, e aqui dentro eu vou ter uma sala, caramba, sou obrigada, não dá para colocar a porta em cima de, eles colocaram para pôr o bloco né, mas as portas não, então você é obrigado a tirar a porcaria da, aí ó, você não consegue pôr a porta, aí ó, aí a Clay não ajuda, cidadão de bem, eu acho que na verdade os duplicantes não estão alcançando esse cara aqui ó, tá vendo, com o sub 10 de construção não aparece a tarefa, que bloco que eles entregam, será que é nesse bloco aqui, bom, de qualquer bloco aqui eles conseguiriam entregar, não faz muito sentido, isso aqui não está disponível, é, não está aparecendo a tarefa não, e aqui eu não posso abrir tá, vou tirar esse bloco aqui só para ver, ó o DRECO esperando na fila aqui ó, antigamente tinha que esperar o DRECO, dar a volta inteira, aí agora já fica já no esqueminha ó, deixa eu ver se agora aparece aqui para construir, aí agora apareceu, era isso mesmo, e o Gabriel ficou preso, deixa eu ver se eu faço alguém, vir trazer esse cobre aqui, bom, eu posso fazer uma escada né, então era isso, não estava conseguindo entregar, ó galera, não está tendo transferência, eu estou consumindo o calor, muito mais rápido do que o calor, está sendo conduzido por aqui ó, então a única forma de eu resolver isso, seria, é, aumentar a área de contato, tá, do, do, no caso do vapor, né, com essa estrutura quente aqui atrás ó, tá vendo ó, já está a 192 graus o bloco de diamante, mas como a condutividade da obsidiana é muito baixa, tá, ela tem 2 de condutividade, ela não consegue passar a temperatura rápido o suficiente, para o bloco de diamante, e aí cada bloco de obsidiana que você vai passando para trás, a temperatura vai ficando cada vez maior ó, toda essa temperatura, ela tende a igualar com a temperatura que está no vapor, só que tem que aguardar essa condutividade, tá, e é isso que demora, então o ideal mesmo seria eu entrar aqui, não aqui exatamente né, é, e já começar a consumir esse calor aqui, se eu escavar eu perco muita massa térmica, tá, se eu escavar isso aqui eu perco muita massa térmica, eu poderia dar uma arriscada aqui, o problema é que gerou oxigênio poluído aqui dentro né, mas se eu vier por esse lado aqui ó, eu consigo abrir por aqui, assim, e assim, a água vai travar aqui, não é confiável, né, esse airlock aqui, mas eu posso entrar por aqui por trás, é, não vai adiantar muita coisa não, deixa rolar, o importante é que está tendo transferência, então eu estou conseguindo roubar esse calor, e está virando eletricidade, então para mim está bom, ah droga, eles não terminaram aqui ó, sacanagem, vou ter que fazer um bloquinho aqui, só para construir essa área, bom, agora aqui não tem jeito né mano, aqui agora é esperar eles terminar essas construções aqui, eu quero terminar nesse episódio ainda, deixa eu plantar isso aqui, planta aqui, e planta aqui, dessa forma, eles vão pegar as sementes e já vão trazer já, para cá, vou esperar eles terminar isso aqui, e aí eu já retorno, porque isso aqui vai demorar um pouquinho ainda, eles tem que trazer todo o material, pronto, já estou finalizando aqui, a construção é que tinha acabado o granito, por isso que estava demorando para construir esse lado de cá, aí eu tive que trocar aqui para arenito aqui, o material, ainda faltava um item de decor né, dentro do quarto, aí eu coloquei um quadro em cima de cada caminho aqui, mais um vasinho, e a escultura lá dentro para ser feita, do lado de fora, eu já construí a bomba, que vai puxar para cá, essa bomba aqui eu fiz com tubos adiabáticos, por quê? Porque esse oxigênio está frio, então eu vou puxar esse oxigênio frio para lá, para dentro da cápsula, ele está chegando aqui a 23 graus, perfeito, perfeito, certo, inclusive vai ajudar a manter a temperatura aqui dentro, que vão ter coisas aqui dentro, que aquecem né, estruturas de, ih, faltou aqui embaixo, estruturas de recriação que aquecem o ambiente, deixa eu colocar aqui só, subir mais alta, para eles finalizarem aqui, para eu poder soltar o oxigênio, que eu ainda não soltei, está travado aqui ó, só que está esquentando já o oxigênio, porque não podemos esquecer que está quente aqui né, por causa do que eu trabalhei aqui dentro, ainda está quente, mas, aí eu já posso liberar já, eu acho ó, vamos liberar o oxigênio, e ele já vai começar a sair aqui, aqui eu estou esperando produzir o plástico, para eu colocar essa saída aqui ó, as outras eu coloquei saída normal mesmo, aí ainda está pronto, ainda não tem plástico suficiente, caramba, aí vai começar, ih, tem blocos faltando ainda aqui, Marcelo, presta atenção, senão vai perder todo o oxigênio aí, tem mais, aqui ó, tem mais um faltando aqui, é que eu fiz a troca, hum, pera aí, eu fiz a troca, mas eu acho que é só isso, e esses aqui ainda tem que trocar, depois né, mas eu vou perder um pouco de oxigênio, mas o mais importante é isso aqui ó, a temperatura aqui dentro aqui, vai começar a estabilizar, por causa do oxigênio que está chegando, olha lá, já está chegando aqui a 27 já, vamos ver se já tem alguma mudança, acho difícil, mas é, vai demorar um pouquinho para isso acontecer, e aí eu vou acertando, a parte interior aqui do foguete, o mais importante é que já dá para dormir aqui dentro, né, o oxigênio ali ó, já tem 8 gramas, lembrando que, abaixo de 500 gramas, os duplicantes estressam, tá, não esqueçam disso, oxigênio baixo estressam o duplicante, abaixo de 500 gramas, se não me falha a memória, 100 gramas eles respiram, tá, 100 gramas é o mínimo que eles precisam para respirar no local, mas abaixo de 500 gramas, eles ficam estressados por oxigênio baixo, então por isso que é importante você manter a sua base pressurizada, ó, aqui atualmente já está com 1 kg e pouco já, agora aqui é só uma questão de tempo, né, para estabilizar, tem que estar na pressão mínima para as plantas aqui crescerem também, que é 150 gramas, certo, mas aqui já já vai estar tudo pressurizadinho, e esse dióxido de carbono que vai começar a aparecer aqui dentro agora, aqui, ó, ele vai ser deletado por essas saídas aqui, certo, essas saídas aqui, quando o dióxido de carbono passar em cima, ela vai soltar o oxigênio em cima e vai trocar, né, o dióxido de carbono vai ser deletado, basicamente é isso, e a parte de dentro aqui a gente termina depois, o mais importante era fazer toda essa área aqui, agora esperar pressurizar aqui dentro, né, depois que estiver pressurizado, a gente libera para os duplicantes, lembrando que os duplicantes não vão ficar aqui dentro muito tempo, eles só vão vir aqui praticamente para dormir, né, então eu não preciso aqui fornecer 20 quilos, né, por ter 11 duplicantes aqui, eu não preciso fornecer 20 quilos por ciclo aqui, o suficiente 10 quilos, porque eles não vão passar um ciclo inteiro aqui dentro, né, então não tem motivo nenhum para manter tudo isso aqui, é, entrando aqui a quantidade de oxigênio que eu tenho para duplicantes, certo, só esperar os quadros ficarem prontos, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, agora está melhorando a situação dos duplicantes, a gente se vê lá, valeu, falou! Falou!